Homens com curso superior fazendo faxina é o reflexo da crise na economia que mudou o mercado de trabalho. As atividades domésticas são um exemplo disso. Pela primeira vez, o número de trabalhadores na informalidade superou aqueles com carteira assinada. Ele já trabalhou em muitos lugares, tem formação superior e agora está no mercado informal. Trabalha fazendo faxina. Com o diploma, formação acadêmica, não garante a gente um emprego rentável. Quem contratou foi a dona Rita, que durante 26 anos teve empregada doméstica. Agora, uma vez por semana, pede os serviços de uma empresa de diaristas. Para a gente que paga ficou muito caro, não tive mais como manter. Crise econômica que inverteu o mercado de trabalho. Hoje são 34 milhões de brasileiros trabalhando sem carteira. 2 milhões a mais que os formais. Aqueles que têm o registro. Tendência que deve permanecer nos próximos anos. A informalidade é ruim, sim, mas é melhor do que não ter ou estar desempregado. E com isso, acaba também consumindo, comprando e gera movimento da própria economia. A Andrelina sempre trabalhou no mercado formal, tinha carteira assinada, era zeladora. Mais de um ano para cá, isso tudo mudou. Passou a ser diarista, agenciada por uma empresa diferente, que faz a colocação das pessoas que estão em busca desse trabalho informal. O mesmo acontece com o Júlio César. Os dois fazem parte de um número representativo no Brasil. 1 milhão e 800 mil pessoas estão assim. Ou trabalham numa empresa sem carteira assinada, ou estão diretamente nesse mercado informal. Agora, ele é um diaristo. E sabe que o preconceito aqui não é com elas, mas sim com eles? Se eu mandar só eles, eles voltam embora. E se eu mandar com uma das meninas, a menina entra, o menino volta. Aí o que eu estou fazendo? Eu vou. Eu vou e levo o menino. Aí tudo que eu fiz ela dentro, ele, a responsabilidade é minha. Mas mesmo assim é difícil. Diarista não tem nada de vergonhoso. A gente tem saúde, tem disposição. Então, a gente está aí para ganhar nosso dinheiro. Homens ou mulheres, não interessa. O importante é o cuidado com a casa e fazer bem feito.